Não sei se o áudio desse vídeo vai ficar 100% porque a gente tentou gravar com a câmera e a minha bateria da câmera morreu e a gente teve o gravado pelo celular porque até a câmera descarregar é isso. Sempre tem perigo de deixar o seu porquinho da Índia solto pela casa. Já falei sobre isso em outro vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês conferirem. Mas hoje nós vamos focar nas plantas venenosas para porquinhos da Índia. Se você é novo por aqui, meu nome é Stephanie Ferreira, eu tenho um site só sobre cuidados com porquinhos da Índia o porquinhosdaindia.com.br Lá você encontra tudo sobre alimentação, cuidados e higiene do seu porquinho da Índia, saúde. E eu também tenho uma loja de artigos para porquinhos da Índia, lá tem túnel, tem alcofa, tem caneca. Bem que a caneca não é para porquinhos da Índia, não é para humanos, que assim como eu, amo porquinhos da Índia. O link da loja e do site vai estar aqui no box de informações. Quando a gente solta os parquinhos da Índia, seja no jardim ou pela casa que tem flores e plantas em vasos, algumas delas podem ser fatais para os seus pigs. Vamos conhecer algumas? Então deixa o seu like e continue assistindo. Quando eu gravo pelo celular, eu não sei se eu estou olhando para o certo ou se eu estou olhando para a câmera. Então pode ser que eu esteja olhando assim, né? Como os porquinhos da Índia são curiosos por natureza, eles podem comer uma grande variedade de plantas, arbustos, ervas, galhos e etc. Só que alguns deles são extremamente tóxicos para os porquinhos da Índia. E como eles também têm um olfato excelente, algumas plantas de cheiro muito forte podem fazer mal, podem ser fatais e ser perigosas, que é o caso de calêndula, salvia ou catnip. Outras plantas como pimentão, batata, abicinto, tem folhas e caules que podem ser prejudiciais dos seus porquinhos da Índia. O pimentão, no caso, é um alimento que pode ser dado para o porquinho da Índia comer, mas as folhas onde ele cresce não podem ser oferecidas, tá? No caso, é só o pimentão. A gente deve ter cuidado com o que o porquinho da Índia ingere, porque eles não podem vomitar. A comida deve passar por todo o sistema digestivo deles, o que pode ser um problema se a comida for venenosa, né? Porque aí vai vomitar, vai passar mal aí. E tem uma lista completa do que eles podem ou não comer lá no site, no porquinhos da Índia.com.br. Hoje eu vou dar um exemplo de 5 plantas barra flores que porquinhos da Índia não podem comer, que são venenosos para eles. Vamos conhecer? Não esquece de deixar o seu like se você gostar desse vídeo. Comenta aqui embaixo que aí eu faço a parte 2, tá bom? Ah, vamos nessa! A primeira delas é a flor de mel. A flor de mel é uma florzinha miudinha, muito bonita, que pode ter flores brancas, mas também pode ser elais, rosa e vermelho. Algumas pessoas fazem chá dessa planta, porque ela é benéfica para humanos, mas ela é extremamente venenosa para porquinhos da Índia, porque pode causar reações alérgicas. A flor de mel também pode causar irritações na pele, náuseas e dificuldades respiratórias. Então, mantenha a flor de mel longe dos seus porquinhos da Índia. 2, coroa de espinhos ou coroa de Cristo. A coroa de espinhos é uma planta originária de Madagascar, mas que foi muito difundida aqui no Brasil, porque ela é usada em cercas vivas, em arbustos, para proteger as casas. Gente, eu já vi a coroa de Cristo em vários lugares do Brasil. O Marcel também conhece, né? Quando eu falei para ele qual era a florzinha, então eu tenho certeza que vocês devem saber qual é, porque é muito usada em muro. E eu não fazia ideia de que ela era tão venenosa para porquinhos da Índia. Ela é terrível para porquinhos da Índia. Essa planta contém uma seiva leitosa branca que gera látex. Ou látex, acho que é látex. O látex é extremamente perigoso para porquinhos da Índia, porque pode causar espinhos, teada no peito, problemas respiratórios, ingestão irritante, o que leva a problemas gastrointestinais. A coroa de espinhos, ou coroa de Cristo, como é conhecida, também contém um produto químico que se chama estéril de fórmula, que eu vou deixar o nome aqui certinho, que ele contém propriedades cancerígenas, o que leva a crescer tumores no corpo do seu porquinho da Índia. Mantenha os seus porquinhos da Índia longe da cerca viva, tá? Se você solta no seu jardim, seu muro tem a tal da coroa de Cristo, mantenha longe os seus porquinhos, tá? Ela também é venenosa para humanos, então ela é ótima para proteger a sua casa, porque ninguém quer escalar o muro com essa planta cheia de espinhos, porque machuca e mantém os seus porquinhos da Índia longe, tá? É super perigoso. Três, folha de batata. Nada de batata, nenhum tipo de batata, nem purê, nem frita, nem crua, nem inhame, nem mandioca, nem nada de batata, nenhum tipo, inglesa, qualquer que seja. Porquinhos da Índia não devem comer nenhum tipo de batata, porque eles produzem um composto tóxico chamado solanina. A solanina cria problemas de saúde como nasas, diarreia, sonoência e problemas respiratórios. No caso da batata, deixa só para humanos comer frita, que é uma delícia, ou no purê do cachorro-quente. Desculpa, Marcelo, mas eu não comi purê do cachorro-quente. Eu como boa paulista, amo. Com quase paulistana ali, né? Porque dependendo do Paulinho, Marcelo, a paulista também não comprou no cachorro-quente. E nem os porquinhos da Índia. Por isso é hoje, que eles não podem comer batata. Adoro! Quarto, a quarta plantinha dessa lista, ela é chocante, mas cresce como um mato em jardins. Que é a margarida? Sim, é uma planta medicinal popular no tratamento de pele. Eu não sabia disso e também não sei como usa no tratamento da pele, tá? Eu só sei que ela é venenosa para porquinhos da Índia. Olha, elas podem causar irritações leves, problemas gastrointestinais e também produzem uma saída leitosa que irrita a pele deles. Então, mantém o seu jardim longe das margaridas, tá? É muito bonitinha, né? Tanto aquelas branquinhas quanto aquelas... A pot marigold mesmo, que é aquelas douradinhas, é lindo, mas mantém o seu jardim longe delas. Porque faz muito mal para os porquinhos na Índia, tá? Quinto e por último, as pimentas. Todas elas são maravilhosas para temperar a comida, principalmente se você gosta de comida baiana, se você gosta de comida ardida. Eu amo pimenta na comida. Comenta aqui se você gosta de comida levemente apimentada ou muito apimentada, gente, eu amo. Saudade de comer, tá? Como falar nisso? Deu saudades agora. Folhas de pimenta no geral, pimentas, são muito venenosas para porquinhos da Índia. A planta de pimenta contém um composto chamado solanário pseudocentro... Vou deixar o nome aqui certinho. Que pertence à família da solenastro. Sol-la-celenastro. De nome científico, aqui nesse canal a gente tá 10-10, porque eu só coloco no vídeo e vocês leem aí, porque alguns são impronunciáveis. Mas isso causa vários problemas de saúde aos porquinhos da Índia, como náuseas de arréia, cólicas estomacais, a dor na garganta e muitos outros problemas na saúde dos seus porquinhos da Índia. Nada de pimentinha, pimentona, pimentão pode. Mas a folha, a planta, de jeito nenhum. Aquelas pimentinhas, sabe que você compra em vaso que é bonitinha, aquelas pequenininhas, sabe? A artesanagem, aquela nem é de comer, é só de enfeitar, porquinhos da Índia, ele vai querer ruer e vai passar mal, tá? Porquinhos da Índia gostam de fugir e gostam de comer. Se você notar qualquer comportamento em comum ou sinais de envenenamento, liga pro seu veterinário ou vá direto numa clínica. Você precisa falar pra ele quais são os sintomas, o que que tá sentindo e se você viu, se você sabe o que seu porquinho da Índia comeu, fala qual é a planta ou leva um pedaço da planta porque aí ele já aplica o tratamento assim. imediato pro seu porquinho da Índia, pra ele já se recuperar desse envenenamento, beleza? Lembre-se que você é o dono responsável por fornecer um lar saudável e uma alimentação adequada pro seu animal de estimação, qualquer que seja um animal de estimação. Tem vídeo aqui no canal com plantas que são tóxicas e venenosas pra gato e cachorro, por exemplo. Então você é o responsável por fornecer essa alimentação adequada e um lar saudável pro seu animal de estimação. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal e deixa seu like, que isso me ajuda demais mesmo a produzir conteúdo pra vocês. Então é isso, beijos. Tchau, tchau. Tchau.